Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo. Já trouxe algumas vezes aqui a Granny Youtuber, mas a gente nunca ganhou colocando TED, colocando livro, fazendo tudo, tudo, tudo e desvendando todos. Olha isso, galera! A Granny tem um canal, a Granny quer roubar o meu lugar, galera! A gente não pode deixar, galera! Ó, deixa eu ver se é estendido ou não, vai ser moleza de ganhar, galera! Eu já vou deixando aí de palavra secreta, como a Granny, a Granny não, a Granny, como a Granny tem um canal e ela quer roubar o meu lugar, galera, eu já vou deixando de palavra secreta, canal, belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem canal vão ganhar um belo coração! Adequilo! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou o canal? Então... Vai! Vai! Bora pro game! Já vi o martelo, já vi a chave da aranha, já vi uma rodinha no armário... Olha, olha o carro dela, gente. Eita, Granny, tá bem, hein? Um carrão, só que não. Temos nada aqui. Olha só, galera. Olha o carro da Granny, youtuber. É muito topzera, tem muito tempo que a gente... Ih, eu dropei? Eu dropei. Meu pai do céu. Falei que ia ser fácil. Falei que ia ser fácil, não sei. Ah, eu não dropei não, gente. Eu passei ali em frente à arma e acabou colocando ali. Entendi. Beleza, eu ia trancar ela na sauna, galera. Mas como é que eu vou fazer agora se ela tá vindo ver, né? Ó, ela tá com a roupinha do YouTube, né? A logo do YouTube, tudo bonitinho. Topzera, hein, Granny? Topzera, Granny e YouTube. O que eu vou fazer? Ainda tá escrito ali atrás. More famous than Logan Paul. Que quer dizer, sou mais famosa que o Logan Paul. Que é um dos maiores youtubers, né? Que tem mais inscrito no YouTube. Galera, tô jogando aqui no modo normal. Sempre jogo no modo normal, beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente possa colocar lá. Eu acho que eu vou ter que subir pra pegar. Ai, meu pai do céu. Acho que tá baixo, hein? Coloquei um tico mais alto. Derrubei? Acho que não. Acho que não. Beleza. Eu vou entrar aqui pra gente pegar alguma coisa pra levar lá pra sauna. Vou pegar o bilhetinho. Pra gente poder trancar ela na sauna. E dar uma revirada na casa dela, básica, aqui embaixo, beleza? Aquela tática de sempre que a gente aprendeu fazendo no extremo. E que dá sempre muito, muito certo, galera. Uma tática muito, muito boa. Tem alguns mods que eu não sei porque buga e não funciona. Mas eu espero que esse mod não bugue e que vá funcionar, beleza? A gente taca ali. Fica aqui aguardando. Normalmente, quando ali aparece na escada, ó. Tá vendo? Ela tá descendo. Aí ela vai vir agora, ó. Tá vendo? A nossa youtuber granny. Gente, faria um sucesso o canal dela, né? Faria um sucesso. Tranquei. E aí, gente, a gente ganha muito tempo, ó. Porque ela ainda nem morreu. E a gente já tá quase lá na sala, né? Ó, ela ainda nem morreu. Daqui a pouco ela morre. Aqui a gente tem o melão. Ela não vai morrer, não, gente? Ó, morreu por um minuto, tá vendo? E a gente tem um minuto pra procurar as coisas. Então tá aqui ali o melão. Vamos ver. O que mais? Olha, ela tem a placa de diamante ali, galera. Ah, meu pai do céu. Essa granita. Essa granita não é fácil. Plaquinha de diamante. Gente, afinal, né? É muito famosa, né? Ali, gente. A placa de diamante, ó. Tá vendo? Não vou parar muito pra gente não perder tempo. Tem, né? Decas. Aqui tem uma roda que eu já vou pegar e já vou deixar ali embaixo pra ficar mais fácil. E ali tem a outra parte da arma. Placas. Ai, Granny, você tá muito chique, né? Beleza. Acho que já deve ter dado tempo. Um minuto. Então eu vou voltar lá, trancar ela de novo. Pra gente conseguir ver mais coisa, tá? A gente já deixa tudo separadinho aqui. A gente já achou muita coisa. Melão, rodinha, martelo. Ela ainda tá aqui? Não. Tá não. Imagina, gente, se ela tivesse desfalecida aqui. Então acho que agora já deve ter dado um minuto, galera. Ué? Cadê? Caiu certo? Não, não, não. Meu pai. Ai, pai. Ui. Ui. Gente, não caiu muito bem não, hein? Caiu meio errado. Se ela não tiver vindo, e parece que não tá vindo, eu vou tentar pôr de novo. Porque ele caiu muito perto, tá vendo, galera? Não pode cair tão perto assim, ó. Beleza. Vamos lá. Agora sim. Agora caiu direito. Vamos esperar ela vir, que agora ela vem com certeza. Com certeza já deu um minuto. É só esperar, porque às vezes realmente ela é lerda, né, gente? Olha lá, ó. Passou ali na escada ali em cima, tá descendo. Tá descendo. Eu vou pegar a parte da arma, porque pode ser interessante pra gente. A gente já tem uma parte da arma. Vou pegar outra. Que a gente achou aqui. Tinha algum lugar aqui. Uma parte da arma. E vamos ver o que mais que a gente acha. Beleza, moleza, firmeza. Primeiro vou ver aqui, ó. Se tem alguma coisa. Plug. Né, Deca? O livro. Já vou pegar pra gente poder também colocar o livro. Como eu falei que ia fazer tudo hoje aí, galera. Vamos ver. Aí tinha também a parte da arma em algum lugar. Parte da arma. E eu acho que só, galera. Eu acho que só. Não tem mais nada por aqui. Então, eu vou descer. Colocar essa parte da arma aqui. E começar a fazer as coisas que... Usar as coisas que a gente achou. Tipo, martelo. Falta uma parte só da arma. Martelo, melão. Essas coisas, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui o melãozinho. Que a gente jogou por aqui em algum lugar. Ah, cadê o melão? Eu joguei por aqui. Tá. E já vamos ver o que a gente acha nesse melão. Beleza, galera? Bora lá. Eu joguei o melão. Eu joguei a... A rodinha, né? Que é a engrenagenzinha. Aqui tinha mais coisa também. Pode ser que aqui tenha uma rodinha e a gente não viu. Tem muita coisa que a gente já achou aqui na parte de baixo da casa de Dona Granny. Olha a placa dela, gente. Aí tá escrito... Dear Granny, please don't kill... Uma carta do Google pra ela falando assim, né? Que o Google é o... É da mesma equipe aí do YouTube. Então, por favor... Querida Granny, por favor, não mate os usuários que não se inscreveram no seu canal. Muito bom, gente. Muito bom. Uma carta do Google pedindo pra ela não matar quem não se inscrever no canal. Chave principal. Show. Maravilha. Ali a gente tem a carninha. Ok. Então a gente achou aqui a chave principal da casa. Vamos lá. Agora eu vou ali pra parte do TED, galera. Pra gente ver o que a gente acha ali na parte do TED. Fechou? Não vou matar ela de novo, gente. Pelo menos não por enquanto. A gente não precisa. Ó, vou abrir aqui. E vou dropar a chave ali. Beleza? Vamos lá. Vou vir pra cá. E aí a gente já vê se de repente tá aqui o código, né? Que às vezes fica. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nedeca. Não tem código em lugar nenhum. E aqui não abre, ó, galera. Tá vendo? Então vamos direto pro TED. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Nedeca. Nedeca. Tá difícil. E aqui. Beleza. Manivela. Então tá. Vou lá pegar a manivela. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Só o TED. Vamos voltar pra gente poder lá ver o que que a gente acha na manivela e também já usar o martelo, né, galera? Ó, fiz o barulho aqui pra ela vir pra cá. Dá pra gente já usar o martelo. Eu acho que eu vou usar o martelo. Eu vou matar ela antes de usar o martelo, galera. O que que tem aqui? Rodinha. Tá. Eu acho que a gente vai conseguir o alicate aqui. Então vamos ver se é ou não o alicate que a gente vai conseguir aqui, beleza? Vamos lá. Será, galera, que vai ser o alicate? Porque ainda tem que achar a chave do carro. Acho que deve estar no banheiro. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos aos poucos que essa Granny YouTuber vai se ver comigo. Vai se lascar. Tá querendo roubar meu canal, matando quem não se inscreve no canal dela. Imagina, gente. Se a Granny... Todo mundo ia se inscrever no canal dela com medo dela, né? Gente, a Granny ia ser... Ó, parte do motor. Não me interessa de nada. A Granny ia ser uma YouTuber. Nossa. Eu só imagino isso. Que a galera toda ia se inscrever no canal dela com medo dela. Gente, eu vou matar ela pra eu usar agora o martelo embaixo e na eslendrina, beleza? Então vamos mais uma vezinha matar ela na sauna. Só pra gente ter certeza que a gente não vai morrer, né? Vamos lá. Vou pegar esse martelo que tá ali. E vou levar lá pra... Dona Eslendrina ainda, hein? Dona Eslendrina. A eslendrina. O bericinho de eslendrina. Vamos ver. Peguei. Dropei. Eita, que caiu errado. Não, não, não. Tem esse aqui. Ah, agora lascou. Agora lascou. E ela já deve tá vindo. Veio. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Já era, gente. Eu achei que quando ela abriu a porta ela tava atrás de mim. Senão eu tinha subido pela escada, né? Enfim. Perdemos uma vida de bobeira. Não era pra ter perdido essa vida, Renatinha. Que vergonha. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou agora por aqui. Pelo canto esquerdo. Preciso sair desta casa. Ih. Já sei. Tem que fazer o barulhinho, né? O barulhinho. O barulhinho pra ela abrir pra gente. Igual a gente faz no extremo. Vamos esperar ela vir. Vem, queridona. Abre aí, por favorzinho. Ah, por gentileza. Esperar um pouquinho que ela demora. Beleza. A gente pega. E vai. Beleza. Eu vou de novo matar ela, gente. Sou brasileira. Não desisto nunca. Eu não sei o que que tá acontecendo ali com aquele... Com aquele coisinho que, às vezes, não tá indo no lugar certo. Ele tem que ir pra cá. Então eu vou tacar pra cá, ó. Não tá indo, galera. De novo. Agora lascou. Ela vai me matar. Agora lascou. Ela vai vir. Não vai dar pra fechar, eu acho. Ah! Gente, vou desistir de matar ela, senão a gente vai perder. Eu não sei o que que tá acontecendo, que aquele coisinho tá batendo em algum lugar e a gente tá se lascando, galera. Eita, lelê do céu, né, gente? Lasqueirinha, lasqueirão. Tô me lascando, é de montão. Vamos ver o que que eu acho aqui, ó. Porque, às vezes, tem a chave das armas aqui. Então, eu já vou pra cá. Pode ser que aqui tenha alguma coisa interessante. Né, décas. Vou já abrir aqui pra gente pôr o livro, beleza? E vou me esconder, porque ela já deve tá vindo. Eu achei que desse pra sair dali. Gente, tem nada aqui. Então, acredito que... O que falta tá no banheiro, né? Ou na eslendrina até, né? Pode tá na eslendrina. Ó ela ali. Eu vou pegar o martelo pra gente poder ir pra eslendrina. Eu tô fazendo algum bug. Não sei que bug é esse. Que eu não tô conseguindo... Ah, o alicate. Agora sim. Que eu não tô conseguindo de jeito nenhum, gente. É... Trancar ela na sauna. Tá dando algum bug, né? Então, vamos seguir de outra forma, ok? Vamos seguir de outra forma, beleza? Bora lá. Falta... Ó, a gente precisa... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que o código deve tá aqui. Ou no banheiro ou aqui. Tá aqui, beleza. Código tá ali. Falta só a chave do cadeado. Falta só a chave do cadeado. A gente já tem tudo. Então, onde será que tá essa chave do cadeado? Pode ser que ela esteja aqui, ó. E aí a gente vai precisar do vaso. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eita, lelê do céu. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou trancar ela, gente. Porque eu preciso fazer uma coisa que eu vou precisar de tempo. Então, eu vou arriscar trancar ela na sauna. Só que dessa vez eu vou tacar a chave principal. Que pode ser que dê certo. Beleza? Eu preciso de uma coisa que eu vou precisar de tempo. Agora vai dar certo. Preciso de uma coisa que eu vou precisar de tempo. Que é pegar a chave de fenda sem arma. Né? Só com o vaso. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Primeiro eu vou ver se tem alguma coisa no banheiro. Aí se tiver já facilita a vida, né? Por que que ela tá demorando, gente? Porque fez um barulhão. Vem, queridona. Agora só faltava essa, né? Ela não ter ouvido o barulho da chave. Inacreditável, gente. É que ela tava lá do outro lado. Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Beleza, agora dá tempo. Ah, não acredito. Por que que tá dando esse bug, gente? Ih, agora eu não posso dar mole, não. Dia 4. Dia 4, galera. Que lasqueira. Eita, lelê do céu. Cadê a chave das armas? Cadê a outra parte da arma, gente? Deve estar lá na eslendrina, né? Vamos ver o que que a gente acha aqui. Aqui eu já sei que não tá o código. Aqui não tem nada. Chave do carro. Foi o que eu imaginei. E aqui, né, Deca? Vamos esperar? Pode ser que ela esteja aqui? Vamos. E vamos lá pro carro. Porque... O que que será que vai ter no carro, gente? Vamos lá ver. Será que... Tá faltando. Tá faltando a chave do cadeado. Ah, mas pode estar na aranha também, né, gente? Ah, é muita coisa. É muita coisa pra pensar, galera. Eu preciso... Ah, já sei o que que vai estar no carro. A chave das armas, né? Eu acho que vai ser. A chave das armas. Me dá falta a chave da casinha de brinquedo. Chave das armas. Como eu imaginei, galera. Aí sim. Aí agora a gente consegue fazer tudo que precisa, né? Vamos lá. Porque aí a gente consegue atirar lá na chave de fenda. E pegar o que precisa. Belezinha? De repente nem precisa ir na eslendrina. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai precisar ir na eslendrina, galera. Ó. Chave das armas. Ela vai vir agora por causa do barulhinho. Vamos esperar. Vamos matar a dona Granny finalmente. Porque tá dando bug lá no da sauna. Não sei porquê. E a gente precisa... Ah, a gente vai ter que ir na eslendrina. Porque a gente vai ter que levar o TED lá, né? Que eu falei que ia levar o TED, o livro e tudo mais. Beleza, não tem problema. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Pra gente poder atirar aqui. Sempre um pouquinho pra cima com essa arma e um pouquinho pra direita. Foi. Ah lá, gente. A Tati Kona de Renatinha Games, né? Sempre um pouquinho pra cima do que você quer com essa arma. Beleza? Ó. Dropei aqui. Vou pegar aqui a chave de fenda. Ah, lasqueira. O que que tá acontecendo? Dropei aqui. E ainda vai dar tempo da gente usar o martelo ali na porta. Com certeza. Beleza. Pronto. Acho que ainda daria tempo até, galera, da gente pegar o código, né? Mas vamos lá. Tá faltando só a chave do cadeado agora. Porque a chave da casa principal tá lá na sauna. O código tá lá no armário. Então tá faltando só a chave do cadeado. Então vamos ver onde vai tá essa chave. Se vai tá na aranha, se vai tá mais facilmente aqui. Chave do cofre. Beleza. Será que vai ser a chave do cadeado lá? Será que vai ser a chave da casinha de brinquedo? Vamos ver. Uma bateria. Ninguém merece. Uma bateria ia. Uma bateria ia. Eu vou matar ela aqui, galera. E já vou subir pra abrir lá tudo da Eslendrina, beleza? E já vou colocar o Teddy se der tempo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Meu pai do céu. Vou falar pra vocês, hein? Uma bateria. Ninguém merece essa lasqueira. Peguei tudo aquilo ali pra ganhar uma bateria. Quase que não fui. Beleza. Agora vai. Sai. A gente tem um minuto pra abrir a Eslendrina e pôr o Teddy da Eslendrina lá em cima. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Já vou colocar a Plank. Eu espero que dê tempo, gente. Porque eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Lá, lá. Lá, 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 lá. Eu vou arriscar. Lá, lá. Lá, 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 lá. Eu não acho que vai dar tempo. Mas eu vou arriscar mesmo assim. Vai. Assim não dá, né? Eu não sei se vai dar tempo, gente. Porque é um minuto dela, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Renatinha. Joga logo esse Teddy na Eslendrina. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Vai. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Meu pai do céu. Cai logo, lasqueira. Beleza. Vamos ver se vai dar. O que que vai dar ali? Uma Eslendrina normal mesmo, gente. Nada diferente. Tá vendo, ó? Achei que poderia parecer uma Eslendrina youtuber. Beleza. Moleza e firmeza. Ih, não tô conseguindo entrar. Tá, vamos ver se ela vai vir pra cá agora. Pior que não consegui enxergar. Eu acho que veio, hein? Tá vendo, tá vendo. Vamos descer. Pegar o alicate. Pra gente continuar, galera. Vamos lá. Vou pegar aqui a crossbow, galera. Eu vou dar mais um tiro nela. Que aí a gente pega o alicate e continua com calma. Beleza? Eu acho que o alicate ficou ali do outro lado. Eita, lasqueira. Vai. Cai, lasqueira. Ah, não é possível isso. Não, gente. Não, não, não. Vai. Agora foi. Vem, Granny. Beleza. Dropa. Pegar o alicate que tá aqui, galera. Eu acho. Tá, tá aqui. E já vou subir lá pra Eslendrina. Vou subir por aqui mesmo. Porque tá mais rápido, beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir pra Eslendrina. Vai, vai, vai. Pra gente ver o que que a gente acha lá, beleza? Então a gente já colocou o TED. Falta colocar o livro ali. E eu preciso ver o que que a gente acha de interessante aqui. Ah, não vai ter como passar. Ai, meu pai. Muito esperta, muito esperta. Muito esperta, nada boba. Vamos ver. Rodinha. Tá, eu vou pegar porque talvez a chave esteja na rodinha, né? Só que a gente vai precisar com certeza do que tá na aranha também, né, galera? A não ser que tenha alguma coisa ali e eu ainda não vi a verdade. Vamos ver. Vamos só ver se tem alguma coisa interessante aqui que eu ainda não vi. A parte da arma, que agora não me interessa mais. E mais nada. Então com certeza a gente vai precisar ir na aranha também. Porque tá faltando a chave da casinha de brinquedo ou a chave do cadeado. Então tô tacando ali a rodinha pra ver se ela vem pra cá. Pra gente poder pegar a chave da aranha. Beleza? Ué! Mas, gente! Ó, gente! Eu tava ali dentro! Meu Deus! Último dia, dona Granny! Não é possível que eu não vou vencer essa lasqueira. É óbvio que eu vou vencer essa lasqueira. Vamos lá! Eu vou descer pra garagem. Vou matar ela novamente. Não posso ir direto pra garagem, né? Eu tenho que ir aqui por dentro. E já vou pegar também a chave da aranha. Porque com certeza ela vai tá lá na aranha. O que a gente precisa. Beleza? Então vamos lá. Fazer um barulho aqui. Vou matar ela de novo. Mas primeiro eu vou pegar a chave da aranha. Pra gente não perder tempo. Eu vou pegar a chave da aranha e a carne. Né? Já vou deixar os dois aqui perto. Beleza? Vamos lá. Vou deixar os dois bem perto. Vou deixar aqui, ó. E vou pegar agora a carne. Que eu sei que tá aqui. Vou deixar tudo perto pra ver se a gente consegue matar ela e levar tudo de uma vez. Beleza? Ainda tem a rodinha. Que se a gente precisar da rodinha, ela escorra. Que a gente vai ter que pegar as duas rodinhas. Vamos lá. A carninha eu sei que tá aqui. E ainda temos que levar o livro, né, gente? Pra poder fazer tudo. É muita coisa, né, galera? Ah, meu pai. Quando é a versão estendida, eu já acho longo. Mas quando é essa versão curtinha, normalmente a gente consegue vencer rápido, né? Vamos ver se vai demorar muito pra gente conseguir vencer. Porque tá difícil ter lascado, hein? Vamos lá. Beleza? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou... Cadê a nossa arma? Tem que só ver onde ela tá, tá? Beleza. Taquei lá longe, gente. Pra gente poder pegar a arma com calma. Tem uma roda ali, ok? E tem uma roda lá em cima. Ah! Já era! Morremos! Não acredito nisso, galera! Como é que ela viu a gente se eu taquei a carne lá longe? Eita, lelê do céu! Galera, dei uma de noob hoje, dei sim! Deixa aí muito like! Espero que quem não tenha conhecido a Granny YouTube conheceu agora e tenha gostado. Quem já gostava, gostou mais ainda. Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! Música 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 Obrigado.